e salve salve galera firmeza rapaziada tudo na paz tranquilidade galera fazer uns pipinha top hoje aqui para nós pôr na loja desse que eu vou fazer aqui eu não tenho dele aqui certo eu tenho dele ali em cima ali ó de pacote eu tenho dele de pacote fantasia e também e também tem um corte de recorte desse pipa aí separei aqui ó certo isso aqui galera que eu vou usar uma taquara de 60 cm uma fibra de 48 e uma fibra de 46 vai ser 25 pipa galera 25 pipa vai ser corte e recorte um pipa envergado top muito louco um pipa bom pra caramba já soltei desse pipa é da hora rasta bem aguenta eu vou fazer uma rabiola boa e esse é o papel galera ó papel corte e recorte aqui galera tem 300 folhas corte e recorte essas folhas corte e recorte tá tudo aí no canal que eu postei um tempo atrás eu postei lá 100 folhas corte e recorte anos 90 e tem mais uma outra das 200 que eu tinha que eu tinha andando como feito aí tá ligado aí eu vou riscar eu vou riscar que essa vareta certo fazer essas cruzenta aí pegar os papel ali escolher 25 papelzinho para esses pipa aqui e colocar aqui na loja certo passar as medidas pipinha top show de bola hein galera segue nós lembrando galera deixa o like inscreve no canal ativo sininho para receber todas as notificações nossos trabalhos ó galera dois pipão top ali ó aquele ali é top de lá murcha e um camarão top então galera medir a rabita aqui ó certo ó esse pipa aqui a rabita desse pipa é 26 tá ligado então eu vou colocar 26 aqui ó a rabita desse pipa aqui é 26 certo é o seguinte galera vou colocar 27 beleza 27 na rabita dele ó a rabita desse pipa aqui tá com 27 certo então eu vou riscar aqui ó certo risquei aqui agora outro risco aqui em cima certo 27 a rabita certo só riscar todas agora já era então galera pegar outra aqui ó vamos riscar agora por essa aqui eu vou tirar o ponto tá ligado daqui ó daqui ó certo vou riscar aqui e aqui e vou fazer outro risco aqui ó certo essa é a guia mas vou colocar aqui agora galera só fazer as cruzinhas aqui e aqui é taquara galera eu não tenho bambu tô com essa taquara aqui eu vou usar aí top top mano taquara é caro hein galera por aqui na região aqui ó 500 taquara tá se eu não me engano mano tá 110 pau 110 se eu não me engano mano por aí taquara tá ligado e o bambu de 60 tá saindo 90 já era só riscar aqui ó certinho embaixo aí está ó um risquinho só já tá suficiente ó ó ó certo só fazer as cruzinhas marcadinho só fazer as cruzinhas agora veja que pipa top esse pipa hein mano então galera fazer as cruzinhas aí são só 25 pipa certo e aí 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 A CIDADE NO BRASIL E aí galera, todas passadas, todas feitas a cruzeta aí ó, as 25 feitas a cruzeta, só nós passar a linha agora, já era mano, catar os papelzinhos ali, escolha uns papelzinhos ali pra não achapar. Galera, rapidão hein. Tem o pacote disso aqui galera, corte e recorte, tem pacote de fantasia também. Uns fantasia da hora aqui desse pico hein mano. Vou fazer, logo mais aí, vou fazer uns 200 a 300. Disse aqui, tudo corte e recorte, certo? Logo mais. Aí galera, top hein, tá vendo? Ó, maçãzinha top aí ó, certo? Olha lá ó, envergadinho da hora hein. Top, top. Se eu pegar as folhas agora galera, vou adiantar as 24, aqui já volto com vocês com todas prontas. Galera ó, as 25 armação pronta aí ó, certo? Olha lá ó, 25 armação de 60, envergado top. Aí galera ó, as nylon e tal, daquele jeito, certo? Só escolher esse papelzinho aqui ó, aqui tem 300 folhas, corte e recorte. Já a gente fez no canal aí, postamos aí. Vou pegar aqui 25 papel desse aqui, beleza? Deixa eu abrir aqui e pegar 25 papel. Agora eu vou fazer esse papel, vai ser esse papel aqui, certo? Vai ser esse papel, esse papel cruz aqui. Vai ser esse papel Y, certo? Vai ser esse papel X, chapadão. Vai ser esse papel clássico, anos 90 aí ó, borboleta, certo? E tem, que é vários ó, tá vendo? Ó, cada um tem 4 cor diferentes, certo? E esse orelhinho de gato aqui, clássico também. Tá pontinho baixo, borboleta, é orelhinho de gato né? E a parte de baixo aqui, certo? Ó, certo? Vários modelitos também, beleza? Só cortar, cortar e vim chapando e já era. Então galera, é o seguinte, eu não vou cortar tudo não, deixar pra ir cortando depois. Como é pouquinho a folha, só 25 galera, eu vou deixar assim mesmo, certo? Aqui ó, só passa a cola aqui ó. Ó, passou a cola. Ó, não precisa passar a cola daqui em cima, daqui pra baixo, tá ligado? Eu não molho né mano, como eu sempre falo, a maçã não tendo retinha, o papel tendo esticadinho ó, já vou deixar em cima, a banhinha que vai ser fininha, tá vendo? Ó, em cima eu não vou ter que cortar, em cima eu não vou ter que cortar, certo? Ó, já tá fininha a banhinha. Aí ó, já era, tá esticadinho ó. Ó, tá vendo? Tá esticadinho, certo? Aí eu só corto as laterais aqui ó. Ó, esticadinho o papel. Ó, a maçã esticadinho, não tem como dar errado. Aí galera, todos ficam chapados já ó, certo? Daqueles papel que nós fizemos lá galera, eu tive que substituir. Eu tirei aquele, aquele jogo da velha quadriculado e coloquei esse T, tá ligado? Porque o jogo da velha não coube na armação. Como a fibra aí de cima é de 48, não tava cabendo a parte de cima aqui, entendeu? Aí troquei por esse T aqui ó, certo? Só nós cortar agora, só nós cortar agora, colar as banhinhas e colocar aqui na loja. Já era. Então galera, peguei esse daqui, certo? Vamos cortar a banhinha dele, colar rapidão, certo? Como em cima eu já deixei pronto né? É só cortar aqui galera, passar a medida pra você desse pipa. Na sequência eu vou mostrar todos pra vocês aí, beleza? Como ficou os papelzinho aí. Os papelzinho da hora, mano. Vou cortar o cantinho aqui galera, cortou o cantinho, cortou aqui ó, ó. Rapidão ó. Isso aí é só colar agora. Ó, colagem fininha galera, de cima aqui ó. Eu passo duas de cola aqui galera, pra quando envergar a folha não estourar aqui em cima, mano. Sempre a folha estoura, tá ligado? Reforço mais essa parte aqui ó. E vou aqui ó, rapidão ó. Ó. Fininha com bolagem. Só a lateral agora hein. E pão de 60 hein galera. Usa a fibra logo de 48 e fica grandão, a largura dele fica potente hein. Já é, só colar. Ó. Sem forcar pra dentro ó. Ó. Sem forcar pra dentro. Ó. 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 O que é isso? Então chapado, hein, mano? Olha o tamanhão. Aí, galera. Ó. Envergadão top, ó. Assinei aqui. Ó, em ponto top aí, ó. Corte-recorte. Chapadão, muito louco. Passar as medidas rapidão, galera. Tá marcado aqui no papel. Certo, galera? Vamos que vamos na medida. Ó, rabeta. Rabeta, 27. Rabeta, 27. Caixa, 17. Bico, 18. Certo? Bico, 18. A lateral. A lateral do bico, 30. A lateral da caixa, 23. A lateral da rabeta, 30,5. Certo? A fibra de cima, 48, 2.0. A de baixo, 46. 46. Um ponto. Corina, ó. 46, 2.0. 46, 2.0. Certo? Esse é o pipão, galera. Pipão top, hein? Pedido. Ó, vou mostrar pra vocês agora. Pra que ficou os outros. Então, galera. Se liga, ó. Tem que ficar todos da hora aí, ó. Ó. Certo, ó. Ó que top. Certo, galera? Ó, todos ficou da hora. O chaposão. Opa. O chaposão, hein, galera? Se liga. Certo? Ó, o X. O X. O top. Ó, o X. Ó, esse aqui, que louco. Ó, esse de baixo. Ó, esse daqui. Certo, galera? Só os naves. Beleza? Esse aí, galera. Ó, certo? É pelo canal do GP Live. É isso aí. Só os pipões de 60 em mercado. Tchau.